O tema da nossa aula hoje, aula número 10, a corte no Brasil e as reconfigurações do Império Português. Essa aula vai ser desdobrada de modo muito direto na semana que vem com a aula sobre a independência e formação do Estado. Porque, afinal de contas, pode-se dizer, em muitos pontos de vista sustentáveis e sustentados pela historiografia, que o que ocorre em 1808 inaugura um contexto histórico que envolve também a independência do Brasil. Porque, afinal de contas, é aqui, em 1808, que começam a ser criadas algumas das condições mais essenciais para a criação daquela crise política que se resolverá num plano imediato, então, com a independência de 1822. Eu começo falando algo sobre o panorama internacional a envolver Europa e territórios coloniais da América um pouco antes de 1808, para a gente entender, então, a transferência da corte como um acontecimento dos mais importantes, um acontecimento paradigmático mesmo, a conter um conjunto de significados históricos relacionado com esse contexto internacional. Bem, a criação do Império Francês por Napoleão Bonaparte, em 1804, é um marco expansionista de uma situação que, de muitos modos, poderia ser vista à época como de continuação da Revolução Francesa. Muita gente que viveu a política daquela época, acreditava-se que Bonaparte estava dando continuidade à Revolução Francesa iniciada em 1789. Uma revolução, então, que teria passado por distintas fases e que teria desembocado na sua expansão militar. Uma expansão, enfim, que já tinha algumas manifestações importantes no final do século XVIII, mas que começaria para valer, no olhar da época, de muita gente da época, com o Império Francês de 1804. Napoleão se faz, então, coroar imperador e tem início, imediatamente, uma fase de acentuada expansão territorial, expansão militar, dando início a um ciclo de belicosidade, um ciclo de guerras na Europa, com desdobramentos diretos e fundamentais no mundo americano. Pensemos, então, esse ano de 1804, nesses termos. Em 1805, os exércitos franceses conseguem uma estrondosa vitória militar na Batalha de Austerlitz. Foi travada contra uma coligação austro-russa. Então, exércitos russos e austríacos aliados foram massacrados pelo exército francês nessa Batalha de Austerlitz, em 1805. Que, de certo modo, é, para o Império Francês, uma compensação, com algumas sobras, da derrota na Batalha de Trafalgar, naquele mesmo ano, onde a Marinha Francesa foi derrotada pela Marinha Britânica. Ora, com a Batalha de Austerlitz, fica clara, então, a dimensão expansionista terrestre. E aí está a grande possibilidade dessa França imperial, dessa França guerreira, lograr decisivos resultados no próprio continente europeu. A Batalha de Austerlitz teve um grande impacto nas relações internacionais da época. Ela foi vista, então, como a materialização de algo que, para muitos, podia ser uma ameaça algo vaga. Podia ser um temor algo difuso. Qual a ameaça? Qual o temor? De que monarquias tradicionais, de que regimes tradicionais, de que estados monárquicos bem consolidados, tivessem que se dobrar ao poderio francês. Claro, o Estado francês também é um Estado monárquico. Napoleão se tornou imperador por vontade própria e por uso da força própria, mas trata-se de uma monarquia recente. Essa dinastia dos Bonaparte não é vista, pela ordem dinástica tradicional da Europa, como legítima. Napoleão torna-se, então, um usurpador de tronos, um destruidor das legitimidades e dos valores políticos tradicionais, supostamente elevados. Fica bem desenhado, então, em 1805, que a expansão marítima francesa está limitada pelo poderio naval britânico. No entanto, também fica claro, que a Grã-Bretanha, ela é incapaz, naquele momento, de frear essa expansão nas terras da Europa. Com essa geopolítica desenhada, onde a Espanha, ela é aliada da França, e a Grã-Bretanha é, cada vez mais, o único baluarte de resistência realmente poderoso, capaz, então, de oferecer uma contrapartida de poder político e de poder militar a essa França expansionista, Portugal mantém neutralidade de início. Essa neutralidade portuguesa, ela é lograda a duras penas, porque Portugal é uma potência secundária no cenário internacional. Nós já discutimos aqui, em outras aulas, o reformismo ilustrado, as políticas imperiais, de tentativa de recuperação, então, da posição de Portugal. Políticas essas que tiveram, então, correspondentes, muito semelhantes também na Espanha, que também é uma potência secundária, lá na segunda metade do século XVIII. Essas políticas reformistas, elas estão se mostrando, no começo do século XIX, claramente insuficientes para reverter essa posição secundária das monarquias ibéricas. A Espanha já é, em 1805, a aliada da França. Portugal mantém uma neutralidade, não obstante uma tendência desenhada, já desde o começo do século XVIII, de alinhamento com a Inglaterra, logo com a Grã-Bretanha. Essa é uma tendência, mas essa não é uma posição amplamente aceita, essa não é uma posição consensual, no gabinete português, não é uma obviedade Portugal se aliar, então, à Grã-Bretanha. Por quê? Porque o espectro francês é muito forte, ele é muito poderoso, e o poder persuasivo, então, dessa França expansionista no jogo das relações internacionais, explica a dúvida. Mas será que convém, então, Portugal se aliar incondicionalmente à Grã-Bretanha com esse poderio francês, então, mostrando-se cada vez mais pujante? Ou convém até mesmo se aliar à França, por enquanto Portugal mantém a sua neutralidade? Em 1806, os exércitos franceses conseguem uma outra importante vitória, desta vez frente à Prússia, a Batalha Decisiva de Hiena, em 1806. Isso permite, então, que no final do ano, tendo, então, derrotado já o exército russo, o exército austríaco, o exército prussiano, tendo até mesmo ocupado Berlim, a tentativa de ocupação de Moscou viria só na invasão de 1812, Napoleão Bonaparte, à frente desse Império Francês, decreta o bloqueio continental, no final de 1806. Esse também é um marco fundamental no aprofundamento de uma situação que levará, então, Portugal a finalmente quebrar a sua neutralidade política em 1807. Abro um parênteses aqui. O bloqueio continental atingiu duramente a Grã-Bretanha, na sua economia, cada vez mais assentada no industrialismo. No entanto, a Revolução Industrial não está plenamente consolidada na Grã-Bretanha. Ela tem início mais especificamente na Inglaterra, não tem um marco, um ano de início, porque não é um evento político, mas é um processo de média. Alguns autores argumentam até de longa duração essa chamada Revolução Industrial. Como quer que seja, a Grã-Bretanha se vê duramente golpeada por essa medida. Por quê? Porque com uma produção industrial crescente, necessitando de mercado os consumidores, a Grã-Bretanha não os encontra na própria Europa desde finais de 1806. Por quê? Porque a França proibiu taxativamente todo e qualquer porto europeu de adquirir mercadorias de procedência britânica ou comercializadas em navios de origem britânica. Ora, isso então implica uma contração econômica séria, no início de uma crise econômica nessa Grã-Bretanha, que muitas vezes é indevidamente vista como uma economia em ascensão segura e tranquila desde o final do século XVIII. Em 1806 e em 1807, essa economia sofre um seríssimo revés. Isso explicará, então, a preocupação da Grã-Bretanha com Portugal e com o Brasil. Portugal é uma das poucas, então, monarquias, um dos poucos estados europeus ainda neutrais e, obviamente, Portugal detém vastas extensões territoriais na América. Potencialmente mercado consumidor para manufaturas britânicas. É isso, precisamente, o que acontecerá. Já, já, eu retomo, então, essa minha exposição conjuntural e, ao mesmo tempo, com alguns marcos factuais, hipertrofiando a observação para a América. Antes disso, para a gente não perder, então, de vista esse contexto do expansionismo francês, iniciado para valer em 1804, e que exerce grande impacto sobre diversas áreas, sobre muitas dimensões da política, da economia, dessa Europa e, consequentemente, da América. Em 1807, os exércitos franceses invadem a Península Ibérica. Frequentemente, a observação da história desse Império Napoleônico dá pouca atenção à presença francesa na Península Ibérica. Isso é de grande importância, como vocês sabem, para a história de Portugal, para a história da Espanha e das suas respectivas colônias americanas. Mas, se vocês pegarem as narrativas clássicas das guerras napoleônicas, a Península Ibérica tem um espaço secundário em relação a essa Europa Central, em relação à Europa do Leste. Não se justifica essa pouca atenção, porque, afinal de contas, a Península Ibérica significou o início da derrocada do Império Francês. Isso não parecia evidentemente claro após essa invasão. De início, a presença das tropas francesas em território espanhol é consensual, porque a Espanha é aliada da França. É de territórios espanhóis, então, que marcham os exércitos franceses que invadem Portugal em novembro de 1807. E, em 1808, uma série de circunstâncias que já já eu explico com algum detalhamento, porque isso merece atenção. No começo de 1808, a Espanha quebra a sua aliança com a França e torna-se, então, adversária. E tem início, então, uma guerra da Espanha contra a França. Ao mesmo tempo que Portugal, com o auxílio de um exército britânico, na verdade, com o auxílio, enfim, com o exército britânico em Portugal, a França também está sofrendo dura resistência militar. A invasão napoleônica da Rússia ocorrerá apenas em 1812, depois de uma fase de aproximação de alianças entre o Império Francês e essas monarquias tradicionais da Europa Central e da Europa do Leste. A quebra dessa aliança, então, com a invasão do território russo em 1812, explicita o início do seríssimo revés que sofre o Império Francês, que terminará, então, com a derrota diante do exército russo. E aí, em 1815, temos o marco final dessa derrocada, que é a célebre Batalha de Waterloo, travada em território belga entre um exército francês e um exército britânico. Só que antes dessa derrocada russa, dessa derrocada na Rússia do Império Francês, nós temos a grande resistência que a França encontrará na Península Ibérica até 1814. Em 1814, a França já perdeu, de fato, a Península Ibérica. Bem, abro um novo parênteses aqui, que é uma sugestão. Essas campanhas napoleônicas na Europa Central, na Europa do Leste, conheceram uma elaboração, enfim, sublime, da pena do Tolstoi, no Guerra e Paz. Alguém leu Guerra e Paz aqui, por um acaso? Oi? Você falhou? Você queria ler? É mesmo? Sabe que nas minhas enquetes cabe esse tipo de resposta, mas eu já comprei, viu? Eu tenho lá. Isso. Um dia eu quero ler, já é alguma coisa, viu? Claro, porque se vocês compraram, isso mostra uma intenção, né? Agora, essa desculpa que a USP não permite, que eles não têm tempo, não sei o que lá, isso é uma falta tremenda de imaginação da parte de vocês, né? Porque, afinal de contas, não, eu sei que vocês trabalham, eu também trabalho. E desde quando literatura? Isso daí não vale. Ah, mas peraí, ó. Já que a coleta, como é que você chama? Faça. A Márcia está aqui brincando. Pô, a gente trabalha, você acha que a gente tem tempo de ficar lendo romance e tal? E desde quando ler historiografia é mais importante do que ler literatura? Vocês têm que ler historiografia, não tem? Ah, mas vocês exigem que a gente leia tal, né? Sim, só que se vocês não lerem, vocês não serão, enfim, espancados aqui na Universidade de São Paulo. Vocês têm uma margem de atuação dotada de uma grande autonomia aqui, né? Pois saiba, Dona Márcia e demais, que no século XIX, os romances históricos, eles são escritos com a finalidade não apenas de entreter as pessoas, mas com a finalidade de explicar a história. Então, por um acaso, surgem aí os dois, talvez os dois grandes monumentos desses romances históricos, nesse sentido clássico do século XIX, que é o Guerra e Paz e é o Ivanhoe, do Walter Scott. O Ivanhoe é de 1820 e o Guerra e Paz é de algumas décadas depois. Esses autores, eles queriam explicar a história. O romance histórico surge, então, como uma modalidade explicativa do mundo. Não é simples criação, né? Claro que tem lá, enfim, um enredo, tem personagens, tem a criatividade do autor, a imaginação do autor, né? Mas no Guerra e Paz, efetivamente, o Tolstoi pretende explicar o que foram essas guerras, o que era uma parte da Rússia, por que a França perdeu, né? Tem uma passagem antológica, assim, enfim, quando vocês lerem, quem sabe vocês hão de se lembrar disso que lhes disse nesse momento, né? Mas tem uma passagem antológica que o comandante-chefe dos exércitos russos, na campanha de 1812, ele recebe a visita de um oficial que é um dos personagens principais do Guerra e Paz. E aí ele é romanceado, esse personagem principal, né? Ele se apaixona por uma menina que trai ele, a honra é ferida, aí tem a família, ele tem uma família toda encrencada, um pai que é um tirano, uma, enfim, irmã que é uma católica meio... não católica, não, uma cristã, né? Cristãos ortodoxos, tal. É uma devota, meio maluca, tal. Enfim, tem lá o romance. Esse personagem fictício encontra, então, o general comandante do exército russo, né? Poucas semanas depois da invasão do território pelo exército francês. E o general russo, ele... ele é visto por muitos como um sujeito pouco atuante, né? de homem de pouca ação, né? É um ancião, ele tem uns 65 anos, que para a época é muitíssimo, né? Porque, enfim, essa é uma época em que realmente o general ia lá para além de batalha, não era um general de gabinete, aí um burocrata, não sei o quê, o general está lá, né? No front e tudo mais. Ele é caolho, parece um velho caquético, né? E esse oficial encontra, então, o general Kutuzov, né? Kutuzov, lendo um romance. Mas ele não devia estar, então, pensando nas estratégias, planejando a guerra. Não, ele está no seu quartel-general, que é uma casa emprestada de uma família, né? Onde a guerra está sendo travada. Ele está lendo calmamente um romance. O que que o Tolstoi quer dizer com isso? Que esse general sabia que a derrota francesa era uma questão de tempo. Por que que era uma questão de tempo? Porque, afinal de contas, Napoleão avançou demais no território russo, foi com muita sede ao pote, quis se dirigir diretamente a Moscou. Era uma campanha complicadíssima adentrar na estepe russa, um território que não era conhecido, etc, etc. Não houve falha humana, não houve superioridade bélica. Estava escrito que seria assim. Por quê? Porque as circunstâncias determinavam esse desfecho. Isso é uma típica explicação histórica. Ele está tentando entender o fracasso da campanha napoleônica na Rússia. E ele dá as explicações e para isso ele cria um romance. Ele cria, então, uma situação verossímil. É o general que é um ancião e que é sábio. Ele sabe do que se trata. Há que se dar tempo ao tempo. O tempo resolverá a campanha. Ele, então, sendo experiente, não perde tempo com discussões teóricas. E aí tem umas críticas também aos personagens que são os grandes teóricos. Enfim, aquela fase da guerra pré-Clausewitz, que o Clausewitz depois elaboraria lá, enfim, as estratégias, a ciência da guerra. O Tolstói está definindo que não, que tudo isso era discussão inútil. Explicação historiográfica, só que do século XIX. Então, olha só, quando eu digo assim para vocês, claro, vocês leem o que quiserem, obviamente, porque eu dei um conselho que vocês têm que ler o livro. Ademais de 2.500 páginas na edição mais recente. Então, é um, dois volumes e tal. Mas parece uma Bíblia. Carregar bonitinho, abre bem e tal. O único risco é vocês passarem por crente, se estiverem lendo lá o Guia Ripaz, assim, no metrozão e tal. Pessoal assim, olha lá, a fé daquela jovem, indo para o trabalho, para a faculdade, lendo a Bíblia. Enfim, é uma Bíblia da literatura mundial, sem dúvida nenhuma. Enfim, sabe, pessoal, eu insisto nessa coisa da literatura. Claro que o romance histórico é uma modalidade específica e eu me referi aqui a uma obra que ajuda a gente a entender um pouco esse mundo do Império Napoleônico, essas grandes coisas que estão acontecendo e tal. E de uma maneira muito elevada do ponto de vista artístico, obviamente. Porque, olha, não há nenhum motivo para nós preterirmos o consumo da literatura nas nossas vidas de estudantes e de historiadores. Acho isso, aliás, um erro de cálculo tremendo. O que a gente aprende com a literatura? Pô, a gente decodifica o mundo, só que tem algumas coisas que são mais benditas porque os são indiretamente. O mundo é de tal complexidade que o enunciado direto das razões das coisas do mundo muitas vezes acabam por destruir as sutilezas que são perceptíveis de modo indireto por meio das representações, por meio, então, da literatura, por meio da arte em geral. Claro, a gente também vai aprendendo a ler a arte como documento histórico. Isso faz parte do nosso aprendizado, do nosso crescimento intelectual. Você pode pegar lá um romance e transformar aquilo em uma fonte histórica, assim como alguns de vocês estão fazendo aí. Está tendo um furor nessa classe com as cartas chilenas, não sei o que deu aqui. Metade da classe que se lembrou que tem que fazer um trabalho, evidentemente, porque tem outra metade que está dormindo em relação a isso, mas a metade que se lembrou que tem que fazer um trabalho, 80% gostou das cartas chilenas. Acho que alguém assoprou assim, tem as cartas chilenas, legal. Aí um faz a primeira carta, outro faz a segunda, outro faz a terceira, outro faz a quarta. É bom não repetir, porque assim a minha leitura ficou um pouco mais agradável, correção dos trabalhos, embora sempre venham algumas surpresas, mesmo quando o documento é idêntico. A gente transforma, então, a literatura em fonte histórica, obviamente, é um ponto de vista. Mas eu insisto, isso não tem nada a ver com o nosso consumo da literatura. Quer dizer, pensem nisso, claro, vocês têm que ler as coisas aqui e tal, vocês são obrigados a ler, mas vocês costumam ficar bastante estressados no começo de um curso, acho que a maioria aqui deve estar no primeiro ano. É um estresse até positivo, é um estresse, enfim, que motiva, que move vocês. Ai, é tanta coisa para ler, não é assim? Ai, nossa, esses caras falam que tudo é importante, e agora, nossa, saiu um livro daquele cara que o professor falou. Aí vocês leem um capítulozinho, aí vem o livro na feirinha, né, o livro aqui da Fifeleixo, na livraria, ai, eu quero comprar esse livro, porque eu sei que esse livro é importante. Claro, é um estresse positivo, legal, vocês querem ir atrás dessas coisas. diminuem 30% disso, enfim, uma literatura aí, né, ah, vocês vão ganhar, viu, podem ter certeza. Caso não houver tempo, obviamente, porque se der tempo, vocês leem tudo e está tudo bem, né.